O câncer de pele é um dos tipos de tumor de mais fácil tratamento se detectado precocemente. Mas apesar disso, morrem mais de 3.300 pessoas por ano no Brasil vítimas de câncer de pele. Isso significa uma pessoa a cada três horas. Para se proteger, evite tomar sol nos horários mais quentes, passe o seu protetor solar, coloque um chapéu ou uma roupa para se proteger do sol ou vá para debaixo do guarda-sol. Além disso, capriche na alimentação. Alimentos ricos em carotenoides, os pigmentos que dão cor ao tomate, à manga, ao mamão, à abóbora, eles protegem a pele tanto contra as queimaduras quanto contra o envelhecimento precoce. E também ajudam as células a se repararem mais facilmente depois de uma queimadura solar. Para saber mais sobre como proteger sua pele utilizando os alimentos, acompanhe os meus posts diários no site andreatorres.com.br barra blog. E se você tiver sugestão para algum tema de texto ou de vídeo, basta deixar uma mensagem. Um grande abraço e até o próximo episódio!